Quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018, um eclipse solar acontecendo. Bom, ao contrário daquele maravilhoso eclipse solar ocorrido em 21 de agosto de 2018, sendo visto por milhares de pessoas pelos Estados Unidos da América, esse eclipse será parcial e terá sua visibilidade bem ao sul do planeta. Come with me! Desde épocas passadas, astrônomos têm estudado os eclipses. Na verdade, com a astronomia fundamental, eclipses são estudados desde a época em que a astrologia e a astronomia andavam juntas. A verdade é que a previsão de um eclipse solar ou lunar requer apenas um pouco do entendimento de mecânica celeste. Os eclipses não ocorrem aleatoriamente ou ao acaso. Existe uma configuração específica que pode ser montada com base nos movimentos da Terra e da Lua. Se a Terra, a Lua e o Sol estivessem todos no mesmo plano, haveria um eclipse todos os meses. Um eclipse lunar ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, e um eclipse solar ocorre quando a Lua passa entre o Sol e a Terra. Entretanto, o plano da órbita da Lua está com um ângulo de pouco mais de 5 graus em relação ao plano da eclíptica, o plano orbital da Terra. Isso significa que normalmente a Lua, em seu momento de fase cheia ou nova, passa acima ou abaixo do Sol sem eclipsar em relação à Terra. Acontece que duas vezes por ano, em intervalos de 6 meses, a Lua passa por um dos dois pontos de intersecção de seu plano orbital com o da Terra. Nesse momento, se a Lua cheia estiver a uma certa distância desse ponto de intersecção, o Sol, a Terra e a Lua estarão quase que alinhados. E é o seguinte, a Lua para estar em parte ou completamente na sombra da Terra depende de quão longe ou perto a Lua está de um ponto de intersecção das órbitas. Passadas duas semanas, no momento de uma Lua nova, se a distância entre o ponto de intersecção e a Lua não se tornar muito grande, teremos um eclipse solar. O que você acabou de ouvir é o que chamamos de temporada de eclipses, um período de cerca de um mês durante o qual os eclipses podem acontecer. O próximo eclipse solar parcial, que poderá ser visto em vários estados do Brasil, acontecerá em 2 de julho de 2019, e esse será total no Chile e na Argentina. Mas que tal você fazer um teste usando matemática, cálculos e geometria? Vou lhe recomendar o livro que eu estudei. Se você quer se aprofundar um pouco, dê uma olhada em Conceitos de Astronomia de Boxco. Até o dia 2 de julho de 2019, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, deixe seu like, se inscreva no canal e assista outros vídeos caso você não tenha assistido ainda. Auf Wiedersehen!